Eu vou tirar minha roupa e vou pra casa Eu vou tirar minha roupa e vou pra cachoeira relaxar Eu vou pegar minha barraca e vou pro mato acampar Eu vou tirar minha roupa e vou pra cachoeira relaxar No verão eu vou pra praia tomar banho de mar E no frio eu vou pro mato na fogueira me esquentar No verão eu vou pra praia tomar banho de mar E no frio eu vou pro mato na fogueira eu vou me esquentar Vou pegar minha barraca Saia do sistema e venha pra natureza Saia do sistema e venha pra natureza Vou pegar minha bike e vou pro sapucaia Eu vou pegar minha bike e vou subir o sapucaia Eu vou pegar minha bike e vou pro mato na fogueira Eu vivo na Bahia Bob Silva E vou sair sem rumo e sem destino E vou sair sem rumo e sem destino Eu vou pegar minha barraca e vou pro mato acampar E vou tirar minha roupa e vou pra cachoeira relaxar Eu vou pegar minha barraca e vou pro mato acampar E vou tirar minha roupa e vou pra cachoeira relaxar Em muitos claros, Mamba, Ia, Ia, Ia e Silva Reggae, Matagal, Reggae, Rica Yes, 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 yeah Macho, Arsenal Eu por mim, eu pela minha mente Bob Silva Eu sou um astronauta não